aí fazendo um rango mateiro fazendo com fogareirozinho de álcool cortei um bacon aqui uma calabresa tem um arroz aí que eu trouxe no pet estou junto com uns amigos de pesca aqui um peixinho também pegaram aí para fazer daqui a pouco mostro como é que ficou pronto aí dá uma fritada no bacon na calabresa já está saindo um arroz aqui e aí no mato na beira e aí está maçã e um peixinho aqui agora aí vamos finalizar arrozinho aí misturando bacon calabresa peixe está saindo ali finalizei aí nota 10 goiabada depois para o lanche aí a galera já está toda amiga que já foi já foi você aí teteca olha o zé lá tamo aí peixinho assado aqui já está saindo tá aí desafio do rango mateiro aí buscraft brasília meu acho que está concluído aí E aí E aí E aí